Beleza galera, no vídeo hoje eu não vou falar sobre o motor EA111, vale a pena fazer a retífica desse motor ou fazer a substituição pelo motor novo? Vou mostrar pra vocês esse Fox que tá aqui atrás de mim e vou explicar um pouquinho o que que tá acontecendo e o que que nós vamos fazer aqui, se a gente vai fazer a retífica ou trocar esse motor. Então vamos lá pessoal, isso aqui é um Fox 1.6 2013, o que que tá acontecendo com esse carro? Esse carro tá queimando óleo, ele tá batendo bastante os tuchos e tá sem pressão de óleo, a gente foi medir a pressão de óleo, tá pela metade do que pede. Isso aqui em marcha lenta em torno de um bar, tá dando meio bar de pressão, luz de óleo piscando. Então aqui galera, a gente vai fazer a substituição desse motor, a gente fez uma cotação pra fazer uma retífica completa, que nesse caso como tá queimando, tá acendendo luz de óleo, tá fazendo barulho, é necessário fazer uma retífica completa. É trocar anéis, bronzina, bomba de óleo, verificar eixo do comando, normalmente quando tá acendendo luz de óleo o eixo do comando tá comido. E quando ele come galera, tem que fazer mandrilhamento do cabeçote. Tudo isso é muito caro se você começar a colocar na ponta do lápis. Vale muito mais a pena no motor 1.6 fazer a substituição do que fazer a retífica. Além de mais, você vai estar colocando um motor novo, né. Por que que 1.6 vale mais a pena? Porque 1.6, se você for comprar um motor novo na Volkswagen, 1.6 é muito mais barato do que 1.0. Por incrível que pareça, tá galera. Poderia até ser o mesmo valor, né. Normalmente um carro 1.0 é muito mais barato que 1.6, mas na hora que você vai comprar um motor da Volkswagen, 1.6 é muito mais barato que 1.0. Se você pôr no ponto do lápis, o motor desse daqui galera, novo, tá em torno de 6 a 7 mil reais na concessionária. Claro que você vai precisar de muita coisa, ele vai vir com o cabeçote e o bloco do motor, né. O resto você vai ter que reaproveitar algumas peças como as polias, né. A polia do cabeçote, a polia do girabrequim, mas o resto a gente vai colocar tudo novo. Bomba d'água nova, correia dentada, válvula termostática, anti-chamas. Mas tem muita coisa aqui pra gente fazer a substituição, tá galera. Mas vale a pena quando o motor é 1.6 fazer a troca desse motor. Aqui a gente vai fazer também a substituição do radiador. Esse radiador aqui tá vazando, galera. Pode ter sido até isso um superaquecimento no motor que ocasionou vários problemas nesse motor, tá galera. Porque quando o motor superaquece e às vezes como tava vazando, o sensor de temperatura não conseguiu pegar a temperatura e não avisou o dono do carro que o carro tava superaquecendo, tava sem água no sensor. Então o sensor não pegou a temperatura certa do que tava acontecendo com o carro. Isso acontece bastante quando vaza toda a água do sistema de arrefecimento. Então quando esse motor superaquece demais, nem sempre só queima a junta do cabeçote. Ele para de lubrificar porque o óleo passa da temperatura, ele afina muito e até a luz do óleo começa a piscar, aí começa a riscar bronzina, né. Os mancais ali começam a estragar tudo, os anéis por falta de lubrificação. Pode até ter sido isso que ocasionou esses vários defeitos aí no carro. Então tem que ficar muito esperto com superaquecimento por conta disso. O pessoal acha que só junta do cabeçote, né. Não, quando o óleo afina demais por superaquecimento, ele pode estragar várias peças no motor por falta de lubrificação. Eu já peguei alguns clientes aqui que perceberam que o carro tava superaquecendo apenas porque a luz do óleo tava piscando. Então o cliente percebeu que a luz do óleo começou a piscar, ele parou o carro e quando ele chegou lá na frente, tava sem água, galera. Porque o sensor de temperatura, como ele não tava pegando a temperatura, normalmente ele vai ficar, nesse carro aqui ele fica numa carcaça de plástico, né, ele fica perto da válvula termostática e o próprio motor não passou a temperatura pra ele, né. A carcaça de plástico não deixou essa temperatura chegar até o sensor e o sensor não avisou o painel do carro que o carro tava superaquecendo. Tem que ficar muito esperto com isso. E nós já pedimos aqui o radiador, né. E o radiador o cliente preferiu trazer pra gente e eu quero falar um pouquinho sobre esse radiador e o que que aconteceu aqui. E como a gente foi super bem atendido pelo pessoal da Valeô, que é o fabricante desse radiador que eu vou mostrar aí pra vocês. Pessoal, esse aqui é o radiador que eu falei pra vocês, né, o cliente trouxe o radiador e também os aditivos, né, pra gente colocar nesse carro. E, galera, o que que aconteceu aqui? A gente ficou na dúvida se esse radiador realmente servia pra esse ano de Fox, porque ele tem algumas pequenas diferenças, né. Então a gente tava na dúvida se servia, não servia e a gente ligou pra empresa, né, pra Valeô, pra verificar isso aí. Galera, que atendimento fantástico, galera. O que que aconteceu? Eles têm um técnico que vai entrar em contato com você, né, você que tem oficina, você que tá com alguma dúvida. E esse atendimento, o que que eles fazem? Eles ligam o seu celular num aplicativo e eles verificam junto com você e tiram todas as dúvidas que você tem. Então é totalmente diferenciado, não é só ali pelo telefone, né, você vai ter um atendimento ali com uma câmera ligada, verificando junto. Se você tá na dúvida de alguma peça, um dia eu tive uma dúvida com uma embreagem que a gente tava instalando, dessa mesma marca, né. Eu queria saber se servia ou não servia, porque ela tinha algumas pequenas diferenças e ele ligou a câmera, viu junto comigo a antiga, a nova, eles tiram print, ele junto com você, galera. É um atendimento fantástico. Vou falar pra vocês, a embreagem servia, ela tinha algumas diferenças ali, mas era a embreagem certa pro carro. E esse radiador, galera, o técnico olhou junto comigo e pelo código, pelo ano do carro e pelo modelo a gente já viu que tá errado, então o cliente vai precisar fazer a substituição dele, né. Esses carros da Volkswagen tem vários modelos realmente de radiador, né, então você precisa ficar atento pra não venderem errado. Às vezes você fala o ano do carro e só pelo ano do carro, mas o pessoal não pergunta se tem ar-condicionado, se não tem, né. E tem outras coisas que diferenciam um radiador do outro. Então tem que ficar esperto. Galera, mas vou falar pra vocês que atendimento fantástico, como eu falo, pós-venda é tudo, né. Eu já fui atendido por outras empresas e não chegou nem aos pés dessa daqui, galera. Então eu quis mostrar isso pra vocês, né, achei muito legal. Se você tem um problema, uma dúvida ou um problema, você quer ver uma garantia, também tem tudo isso. Eles verificam garantia junto com vocês, não precisam ir até o local, galera. Você vai ligar o celular e eles mesmos vão verificar, vai tirar todas as dúvidas que você tem e vai resolver o seu problema. Eles não se negaram a nada, eu achei fantástico, galera. Então a gente vai fazer a substituição também, como eu falei pra vocês. Eu acredito que o maior problema do carro foi o radiador que furou, né. E o cliente já tinha até comprado, porque ele achou que o problema era só o radiador. E depois a gente verificou outras coisas e descobrimos que o motor também estava estragado, né. Então por isso que ele já tinha algumas peças aqui e acabaram vendendo errado ele, mas ele vai conseguir trocar facilmente aí. Como eu falei lá pra vocês do motor, né, é melhor nesse caso aqui, pelo valor, né, é fazer a troca do motor. Aí vocês vão falar um pouquinho sobre a documentação, é bem simples, tá, galera. Qualquer despachante resolve, não é caro, porque tem o número do motor. Então quando você vai fazer a substituição do motor, é necessário colocar esse número novo no documento, né. Cadastrar esse, na verdade, cadastrar esse novo número do motor nesse carro, né. Então você vai gastar um pouquinho ali, mas é bem pouco mesmo. A gente já ficou sabendo ali, mas cada lugar é um valor, então nem vou falar os valores aqui. Mas o motor, galera, é mais ou menos de 6 a 7 mil, 1.6. 1.0 é bem mais caro, a gente chegou a ver 1.0 até 11, 12 mil reais. Então aí vale a pena fazer uma retífica, né. Mas quando vocês viram ali, fica muito mais barato, claro que é melhor trocar esse motor e colocar esse novo número no documento, tá, galera. E queria falar um pouquinho pra vocês também sobre o atendimento aqui que eu achei fantástico, diferenciado. E vou deixar o número aí pra vocês lá da Valeô. Pra você que tá com dúvida de algum produto que você comprou, ou você tá estando numa embreagem nova, um radiador, ou outros produtos, que eles têm muitos produtos aí no mercado. Vou deixar o número aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Pra você que tem oficina e quer tirar alguma dúvida, quer entender alguma coisa que você não tá conseguindo entender ali, com certeza o pessoal lá vai tirar. O técnico que me atendeu, fantástico, galera. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito. Siga a gente lá no Instagram, sempre tem novidades lá no Instagram. E também vou deixar o Mundo dos Mecânicos Automotivos, que é um grupo bem legal lá no Facebook, apenas pra mecânico, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.